Olá, 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência. Para melhorar a qualidade de vida dessa parcela da população, já existe o Viver Sem Limite. Uma outra iniciativa em vigor há pouco tempo é a lei que prioriza processos de adoção de crianças com deficiência ou com doença crônica. No NBR Entrevista, recebemos Antônio José Ferreira, Secretário Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Secretaria de Direitos Humanos. Olá, secretário, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Olá, Carla, eu é que agradeço mais uma oportunidade de estar aqui com você para falar de tantos avanços que temos conquistado no Brasil em prol das pessoas com deficiência. Bem, secretário, o que as estatísticas mostram sobre a adoção de crianças com deficiência ou doença crônica? Bem, Carla, as estatísticas mostram que as pessoas, as crianças com deficiência, os adolescentes, eles estão dentre os excluídos. Ou seja, a criança que está por ser adotada, ela já foi excluída de uma família. E a criança com deficiência é excluída muito mais porque, na maioria dos casos, essas crianças não são aceitas nas famílias daqueles que querem adotar crianças. E de que forma é que essa nova lei pode ajudar e arreberter essa situação? Essa lei, ela vem garantir a prioridade, ou seja, o processo todo que transcorre para que uma pessoa possa adotar uma criança de forma legal. Sendo uma criança com deficiência, ele passa a ser bem mais célebre. E a lista de espera, no caso, sendo uma criança com deficiência que seja adotada, ela vai para a ponta. Ou seja, ela tem priorização no momento da adoção. Então, se você tem 10 crianças por ser adotada em uma determinada cidade, se uma dessas é uma criança com deficiência, ela será a primeira a receber toda a chancela judicial para que fique pronto o processo de adoção. Agora, secretário, como fazer com que as pessoas adotem crianças com deficiência? Ou seja, mudar o comportamento, mudar a cultura, mudar a cabeça dessas pessoas? O que é possível fazer? Eu acho que a população precisa saber mais sobre as especificidades e sobre as potencialidades das pessoas com deficiência. Nós, que fazemos parte desse grupo de pessoas com deficiência, ainda sofremos muitos estigmas e preconceitos por as pessoas sempre vincularem as pessoas com deficiência à questão da inutilidade, da incapacidade. Isso não é verdade. As pessoas com deficiência, elas conseguem ocupar espaço na sociedade e avançar bastante e conquistar seus direitos. Bom, no caso aqui, o que é que a gente tem visto? É que 90% das famílias que procuram adotar criança, elas não fazem, digamos assim, a preferência por criança com deficiência. Só 10% das famílias que procuram adotar é que abre a possibilidade de adotar uma criança com deficiência. O resultado disso, Carla, é que nós temos hoje no Brasil 1.221 crianças com deficiência por ser adotadas. 30 mil famílias estão procurando adotar crianças e não têm interesse em adotar esse público. Então, a gente espera que a lei venha dar mais visibilidade ao segmento de crianças com deficiência, adolescentes com deficiência e venha também sensibilizar as famílias que querem ter esses novos membros na família que possam receber as crianças com deficiência. Bom, secretário, aproveitando a oportunidade, como é que vivem os deficientes hoje no Brasil? Que avaliação a gente pode fazer? Olha, Carla, a gente ainda tem muitos desafios a superar no Brasil, mas as políticas governamentais, elas têm dado resposta. E o Viver Seu Limite, ele vem fortalecendo essas ações para as pessoas com deficiência em nosso país, na questão da acessibilidade, da educação, da saúde, da inclusão social, que são os eixos do Viver Seu Limite. Então, nós hoje, três anos após o lançamento do plano, a gente já começa a visualizar resultados já de grande importância que vão alavancando a inclusão social das pessoas com deficiência no Brasil. E o Viver Seu Limite hoje está presente no país inteiro? Presente no Brasil inteiro. Nós hoje já temos adesão de 25 estados da federação, nós temos hoje adesão de 1.491 municípios, nós já estamos comemorando a entrega de cerca de 1.400 veículos adaptados, ônibus adaptados para levar as crianças para a escola. Já são 30 mil escolas acessíveis hoje, Brasil afora, já estamos chegando aí a 15 mil salas de recursos multifuncional. Então, são números que a gente começa, Carla, a verificar e perceber o quanto isso tem impactado de forma positiva na vida das pessoas com deficiência. A linha de crédito do Banco do Brasil, que permite que as pessoas comprem, acessem equipamentos de adaptações, equipamentos de acessibilidade, agora, inclusive, garantindo recursos para que as pessoas possam também fazer reforma na sua moradia, tornar a moradia acessível. Nós já chegamos hoje a quase 90 milhões de reais em empréstimo, em financiamento, para que as pessoas possam adquirir esses equipamentos, como cadeira de rodas motorizadas, e isso tem melhorado muito a vida das pessoas. Olha, Carla, até o final de 2014, nós chegaremos a em torno de 900 mil moradias do Minha Casa Minha Vida, da Minha Casa Minha Vida, contratadas com acessibilidade. Isso serve para as pessoas que têm deficiência e para todo mundo, porque uma casa acessível, ela é boa para todo mundo. Ela é uma casa mais ampla, com corredores mais largos, banheiros maiores. Então, quando é bom para as pessoas com deficiência, é bom para todas as pessoas. E o Minha Casa Minha Vida é um exemplo disso. Então, na faixa 1, nós estamos chegando a esse número, como também na saúde, a rede de cuidados e de atenção à saúde da pessoa com deficiência, hoje, é uma realidade. Já temos 102 unidades do centro especializado em reabilitação, atendendo as pessoas com deficiência. Foram habilitadas agora recentemente pelo ex-ministro Alexandre Padilha. E a gente já começa a perceber a constituição, o fortalecimento da rede de cuidados e atenção à saúde da pessoa com deficiência, que é também fundamental reabilitar para que as pessoas possam ter espaço na sociedade com equiparação de oportunidades de mais pessoas. Ou seja, viver sem limite, ele é bem amplo, né? Eu só citou exemplos aí na área da saúde, na área de acessibilidade, mas tem também, por exemplo, na área da educação, mercado de trabalho. Eu queria que o senhor detalhasse um pouquinho mais. Então, Carla, ele está em quatro eixos, né? Saúde, educação, inclusão social e acessibilidade. São quase 100 ações do VcLimite. Mas, por exemplo, a questão do emprego, nós estamos trabalhando muito, é com as vagas do Pronatec. Então, são 150 mil vagas do Pronatec para qualificar pessoas com deficiência para que a gente possa superar o discurso que existe, que tem vagas para as pessoas com deficiência e que as pessoas com deficiência não estão qualificadas para essas vagas. Então, a gente precisa superar isso. Estamos qualificando 150 mil pessoas. Hoje, nós temos apoiadores divulgando, mobilizando, para que as pessoas com deficiência possam ter acesso aos cursos de qualificação em todos os estados da federação. Nós estamos com esse trabalho, estamos organizando para daqui a mais uns três meses fazermos uma grande feira em todos os estados de emprego para as pessoas com deficiência e aí a gente quer casar as duas ações, a qualificação e a inserção no mercado de trabalho. Tudo isso faz parte do VcLimite. Então, o VcLimite, ele vai desde o ensino básico até o ensino superior na educação. Ele passa pela qualificação técnica, qualificação profissional e ele perpassa também pela saúde, pela assistência social, no caso da inclusão social e pela acessibilidade com a linha de crédito, com Minha Casa Minha Vida, com os núcleos interdisciplinares de desenvolvimento tecnológico, desenvolvendo produtos no Brasil com tecnologias para atendimento das pessoas com deficiência. Tudo isso só visa uma coisa, é garantir que as pessoas com deficiência tenham as mesmas oportunidades que as demais pessoas. Agora, para que isso tudo se torne uma realidade, é preciso que os estados façam a adesão ao programa. Só diz que já são 25 estados. Como é que funciona? Como é que é o papel do governo federal, dos governos estaduais e municipais nesse plano? As ações do VcLimite, elas funcionam dentro do pacto federativo. Existem as responsabilidades do governo federal, do governo estadual e dos governos municipais. Bom, hoje, para que você possa ter, por exemplo, um centro especializado em reabitação no seu município, é necessário que o secretário de saúde faça o pleito na Secretaria Estadual de Saúde e que na tripartite, quando junta o município, o estado, mas o governo federal, isso seja definido. Então, quem entende bem da gestão do SUS sabe como é que funciona. Na educação, por exemplo, o secretário municipal pode fazer uma solicitação das ações do VcLimite, desde o ônibus da sala de recursos multifuncional, de recursos para a escola acessível, no plano de ações articuladas do Ministério da Educação, em que ele faz lá o preenchimento, o cadastro no site, e aí ele passa a ter acesso para estabilitar o município. Então, é muito importante, Carlos, essa mobilização do município e do estado. A gente também orienta que os estados que já aderiram ao plano VcLimite e os municípios, que ele faça localmente um comitê gestor, em que possa sentar essas pastas, saúde, educação, assistência social, obras, mobilidade urbana, enfim, para que eles também possam fazer o monitoramento local do desenvolvimento das ações do VcLimite no seu estado e no seu município. Aqui na Secretaria Nacional, nós temos também uma equipe que fica à disposição para prestar orientação, para organizar e para preparar eventos de adesão em que os prefeitos passam a ouvir mais sobre a temática das pessoas com deficiência e terem conhecimento de como acessar esses programas. Secretário, em relação a recursos, quanto o Governo Federal tem investido nesse plano? Olha, Carlos, o Governo Federal disponibilizou cerca de R$ 7,6 bilhões. A maioria desses recursos estão no Minha Casa Minha Vida, estão nos centros especializados em reabilitação, mas além disso, além desses recursos que estão carimbados dentro do VcLimite para as pessoas com deficiência, o Governo Federal tem feito muito mais. O Governo tem investido na acessibilidade das obras que receberão a Copa do Mundo, o Governo Federal tem investido nos transportes, na acessibilidade dos transportes, ônibus, metrô, todas as novas vias que estão sendo preparadas dentro do parque também estão com acessibilidade. O Ministério do Turismo oferecendo quase R$ 100 milhões para tornar acessíveis os atrativos turísticos das 12 cidades da Copa. Então, nós estamos trabalhando nessa perspectiva. As ações do Governo Federal não só estão dentro do VcLimite, mas dentro de outras ações que vão fazendo a complementariedade. Eu poderia destacar também as centrais de interpretação de língua de sinais, que até o final do ano nós estaremos implantando 47 Brasil afora. É um projeto bastante novo que visa dar a oportunidade da pessoa com deficiência auditiva ter acesso às informações de utilidade pública e também ter o apoio presencial em serviço de saúde, de justiça e serviço de garantia de direito de modo geral. Bom, secretário, recentemente foi regulamentada a aposentadoria especial para pessoas com deficiência. O que isso significa na prática? Significa na prática que as pessoas que estão no Regime Geral do Previdência, que elas passam a ter direito há 10 anos a menor para receber sua... ter direito à sua aposentadoria, 5 anos ou 2 anos, dependendo do grau da deficiência. Então, considerando-se a funcionalidade da pessoa, considerando-se as condições em que ela está submetida desde sua moradia até as condições de trabalho, ela pode, claro, casado com a sua funcionalidade, ela pode estar aí tendo acesso. Se o homem pudendo aposentar com 25 anos de trabalho, em vez de 35, e mulher com 20, em vez de 30 anos de trabalho, no caso da deficiência grave. Na deficiência moderada, o homem pode se aposentar com 30 anos e a mulher com 25, e no caso da deficiência mais leve, aí são 2 anos que conta a menos para a aposentadoria do público homem e mulher sendo com deficiência. O objetivo, Carla, é justamente reparar as violações que as pessoas sofreram durante a sua vida laborativa. As pessoas passam geralmente desgastos, principalmente desgastos emocionais, para tomar ônibus, para ter acesso ao trabalho, muitas vezes adaptações que não são feitas para que eles possam desempenhar suas funções com dignidade, com autonomia, com segurança, e aí a aposentadoria especial é uma espécie de reparação a esses danos sofridos durante a vida produtiva da pessoa com deficiência. Então, é uma maneira que o governo também tem de reconhecer e de reparar essas violações sofridas ao longo do tempo. A gente pode afirmar que com todas essas políticas, essas iniciativas, mudanças na legislação, o país tem avançado nessa área? O Brasil tem avançado, certamente o Brasil hoje é um dos países que mais tem avançado nesse tema, entre todas as Américas. A gente tem trabalhado muito, o governo tem apresentado soluções importantes, tem investido. O tema das pessoas com deficiência hoje é o tema prioritário no governo da presidenta Dilma, uma coisa que a gente não assiste em outros países, tanto a priorização. Acho que também cabe o envolvimento da sociedade, cabe o engajamento das pessoas com deficiência para que a gente possa fazer com que todos os direitos sejam muito mais efetivos. E, além de tudo, uma conscientização da nossa sociedade. É importante, além disso tudo, mudar o olhar que se tem ainda, de ver a pessoa com deficiência como coitadinho, como incapaz, como aquele que não consegue nada. E as pessoas com deficiência não é isso. As pessoas que convivem mais de perto conosco sabem do potencial que temos e daquilo que temos que conseguimos avançar. Tanto é prova, Carla, que nas Paralimpíadas não tem para ninguém, só tem para nós. A gente ganha mais medalhas do que todo mundo. Então, mostra que o poder de superação das pessoas com deficiência é muito grande e a gente precisa que a sociedade também possa investir um pouco mais, acreditar um pouco mais nisso. É só dar a oportunidade, né? Exatamente. Só dar a oportunidade e o governo tem dado a oportunidade, tem gerado todas essas garantias para que as pessoas com deficiência tenham as mesmas oportunidades que as demais pessoas. Tá certo, secretário. Muito obrigada pela sua participação aqui na NBR Entrevista e até uma próxima. Até uma próxima oportunidade. E a gente quer voltar aqui outras vezes para falar mais sobre esse tema, divulgar mais e apresentar para o povo brasileiro os avanços que tem o Brasil na temática dos direitos das pessoas com deficiência. Com certeza, eu vou ficar aguardando. Obrigada mais uma vez, secretário. Ok. Outras informações sobre esse assunto, então, em www.pessoacondeficiência.gov.br E para rever essa entrevista, é só acessar o www.youtube.com.br Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.